Olá, interrompemos a programação para ir direto ao Ministério da Educação. A repórter Priscila Machado está com o ministro Aloysio Mercadante. Priscila. Malu, Enem terá mudanças com relação a correção da prova de redação. Quem explica pra gente está ao meu lado é o ministro da Educação Aloysio Mercadante. Ministro, exatamente como será essa mudança e o que que isso pode beneficiar o aluno? Primeiro vamos fazer um guia para todos os estudantes, para que eles saibam quais são as cinco competências que se esperam nas redações. Elas já existiam, mas agora vamos detalhar, dar bons exemplos para que ele tenha segurança de quais são aquilo que ele precisa desenvolver. E nós estamos mudando a metodologia de correção. Antes nós só tínhamos dois níveis de correção. Eram dois corretores independentes e se houvesse uma divergência de 300 pontos em mil, ia para um terceiro que arbitrava. Agora não, essa discrepância caiu para 200 pontos, tem um terceiro corretor, se ele mantiver a divergência vai para uma banca de três corretores, presidido por um doutor, para ter segurança absoluta que o critério vai ser o mais objetivo possível. Além disso, nós vamos avaliar cada uma das cinco competências de forma independente. E se a divergência de nota for mais de 80 pontos em cada competência que vale 200, o aluno terá ainda na sua prova um terceiro corretor, da mesma forma, em último caso, uma banca. Então, a correção, ela é muito mais cuidadosa, ela é muito mais convergente, são filtros muito mais finos para dar objetividade, porque a ação sempre é subjetiva, para que realmente seja uma redação justa, avaliada com todo rigor, para que a gente tenha toda a segurança no resultado. Vai acabar com aqueles casos em que tinham duas notas muito diferentes para o aluno. Exatamente, se as notas forem diferentes, um terceiro vai estabelecer a avaliação. Se ainda assim a diferença permanecer, vai para uma banca de três corretores. E a diferença agora, ela é menor do que era no passado, antes eram 300 pontos, agora é 200. E além disso, nós vamos analisar também a diferença em cada uma das cinco competências que se espera na redação. As cinco exigências serão avaliadas. E no passado nós não tínhamos isso. Por isso, nós aumentamos em 40% o número de avaliadores, para ter muito mais cuidado e tratar com muito mais carinho, com muito mais objetividade as redações. Agora, as inscrições começam na semana que vem. Qual que é a expectativa do Ministério da Educação para a aplicação das provas? O que é que está sendo previsto para a segurança? Nós tivemos, no ano passado, 5 milhões e 400 mil estudantes no Enem. Porque o Enem hoje, é ele que estabelece quem vai ter bolsa no ProUni, ele que estabelece quem entra nas universidades, no Sisu, é ele que estabelece quem tem acesso ao Ciências Sem Fronteiras, que são aquelas bolsas de estudo no exterior. Então, ele está sendo muito disputado, cada ano aumenta mais. Nós estamos imaginando que vamos ter esse ano entre 5 milhões e 800 mil alunos, podendo chegar até 6 milhões e 100 mil. Então, nós avaliamos que pode crescer, mas qualquer que seja o número, nós estamos preparados para fazer um bom exame. Muito obrigada pela entrevista, ministro. As inscrições para o Enem podem ser feitas a partir do dia 28 de maio. As provas vão ser aplicadas nos dias 3 e 4 de novembro. Voltamos com você, Malu. Obrigada, Priscila. E lembrando que nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.